Vamos juntos se joga! Amém! Amém! Amém, Maria do Senhor em casa, o Deus do Senhor, nos anúncios, e vive nossas vozes de grandes mulheres, e vive o fruto do nosso Deus de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, a glória e a glória e a glória e a glória e a graça do nosso amor de Jesus. Vamos em paz e voltamos em paz, hein? O Gu Tatiana é Gu Tatiana! É Gu Tatiana! Que é? Sabe? Tá ligado pra cola, é pegada forte. É, é, é. Você não acabou nem tricado, é igreja. Vamo lá! Vamos 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 lá! Amém. 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 Eu sou o Gato. Quem dá gatinho faz o ano? É isso? Bom! Só tem nós. Só tem nós. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não vai sair. Música 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 Música